Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui junto com a intérprete Jaqueline Goulart para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será Contando e se Assustando. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula! Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo o estudo de contos de assombração. O foco será ampliar o que já sabe sobre o conto de assombração, sua estrutura composicional e função comunicativa. Vamos agora a este exemplo. Em uma pacata cidadezinha no interior da Bahia, havia um antigo zoológico que não recebia visitantes há mais de 50 anos. O motivo? Uma múmia que fazia parte da lenda mais antiga da cidade. E aí? Ficou curioso para saber sobre essa história? Já ouviu falar em contos de assombração? Vamos aprender! O que você se recorda sobre os contos? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim. A história é narrada de maneira breve. Olha só alguns contos. Contos de fadas, contos de encantamento, contos maravilhosos, contos de enigmas e mistério, contos engraçados, contos acumulativos. E vamos falar sobre contos de assombração. O que você sabe sobre contos de assombração? Bom, o conto de assombração é uma narrativa que traz o terror e o mistério para o enredo. Nesse gênero textual, quando o leitor lê, se encontra assustado com a sensação de medo. Normalmente, são contos que envolvem morte, fantasma e suspense. São narrativas curtas, que geralmente acontecem dentro de um único local, em um mesmo espaço. Vamos falar sobre os elementos do conto, partes do conto. Tempo. Em que momento passou a história? Espaço. É o lugar, o ambiente onde a história é desenvolvida. Personagens. Quem participa da história? Narrador. Quem conta a história e também participa dela, ou quem conta a história, mas não participa, só observa. Clímax. É o momento no qual os personagens têm maior sensação de medo. Desfecho. É o esclarecimento ou a solução dos fatos ocorridos. Vamos agora falar sobre algumas características do conto de assombração. Veja só. Narrativa curta. Que tal agora conhecer um conto de assombração? A luz misteriosa. Vamos lá. Em Mineiros, do Tietê, tinha uma fazenda à venda. Mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio um comprador fechar negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou sem dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Luiz, 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 a voz repetia. Acontece que o homem se chama Luiz. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui. E na mesma hora, uma luz que parecia queimada começou a acender novamente. O homem gelou. Mas não adiantava correr. A assombração sabia até o seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Luiz, 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 e se a assombração não souber o nome dele, coisa nenhuma, e se estivesse só perguntando se poderia acender a luz do local? Por via das dúvidas, Luiz murmurou. Sim. Nesse momento, a luz começou a piscar. E Luiz matutava. Será que a assombração está pensando que sim? Quer dizer que tem luz? Ou que sou eu, o Luiz? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu? E mais uma vez, outra luz se acendeu. De novo. Luiz. Luiz. E o Luiz para testar? Luz. Acendeu outra lâmpada, muito velha. Aí, o Luiz começou a achar que a assombração estava zombando a cara dele. Luiz. Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco. Deu dois tiros para o alto, chorando nervoso. Quem está aí, me assombrando, aparece logo, que não aguento mais essa história. E, para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de descansar. E aí, gostou do conto? Ficou com medo? Vamos refletir. Qual é o título do conto? Por que ninguém queria comprar a fazenda? Qual foi a reação do comprador quando a assombração disse? Luiz. E olha só, é importante saber que alguns personagens do conto de assombração, nós podemos ter fantasma, caveira, gato preto, coruja, aranha, corvo. E alguns lugares que aparecem no conto de assombração, cemitério, casa mal assombrada, castelo mal assombrado, floresta escura, casa abandonada, rua escura. E chegou o momento da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, é hora de pensar e responder. Veja só. Qual é a finalidade dos contos de assombração? Qual a importância da entonação durante a leitura de um conto de assombração? Você já vivenciou uma história um pouco assombrada? Compartilhe com seus colegas. Acesse agora o portal Conexão Escola. E lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 4. Contando e se assustando. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.